Olá Flávio da Flamme, beleza? Hoje eu vou mostrar pra você como fazer uma interação bastante recorrente que é de menu que mostra a lista, então nessa interação a gente vai clicar, conseguir ver a lista, conseguir colocar o menu exatamente na posição de cada botão e além disso você vai conseguir clicar na lista dele e ir pra página que você precisa. Vamos lá ver? E já deixei uns elementos separados aqui pra fazer esse layout, as cores, o texto e uma logo que eu fiz aqui rapidinho, não me julguem. Vamos lá, tá? Pô, vai ali no frame e eu vou clicar aqui num desktop. Eu vou usar esse 1400 aqui, tá bom? Pro nosso layout. Vou fazer... Pô, vai esse aqui já aqui. Vou fazer um retângulo aqui. E... Ah, esse vai ser o nosso menu. Tem aqui. Beleza. Pega o nosso login lá. Tô fazendo sem colunas, sem nada, tá? Vou fazer só no visual mesmo. Só pra... ...scrito o nosso layout. Não faça... Como eu faço? Faça certo. E um texto aqui. Texto comum, não tem nada de mais aqui. Só um texto. Vou colocar aqui. É o nosso menu. Pronto. Puxo a linha. Deixa no centro. Vou... Replicar aqui. Vou colocar CTRL D. Vou colocar três menus aqui. Vou chamar de produto. Vou chamar de favorito. E outro de... Tato. 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 Beleza. Você sabe. Eu uso o Auto Layout. Shift, 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 Shift A. Vou ativar o Auto Layout. Se você... Não sabe... Como usar o Auto Layout. Vou deixar um vídeo aqui. Como eu explico ele... Bem... Bem detalhado. E aqui eu vou direto ao ponto. Beleza. Temos o nosso menu. menu... Eu olhei aqui visualmente, tá? Muito... Clicar aqui. Clicar nesse. Clicar nesse. E vou agrupar. CTRL G. Já tem o nosso menu. Agora a gente precisa fazer que quando clique... Ele abre o nosso menu. Que é isso que a gente precisa. Para isso a gente vai usar o Overlay. Que é um jeito de interação que ele traz um elemento de fora e joga... Por cima. Como se fosse um banner. Assim. Ele fica por cima do layout inteiro. E ele que vai simular o nosso menu. Mais uma coisinha aqui. Vou... Clicar esse aqui. Fica bonito. Site. Café. Vou fazer esse menu. Vou fazer esse menu aqui do lado. E eu quero que ele seja um que a gente clique. E... Tem vários tipos de menu quando abre aqui a lista. Tem um que se abre inteiro. Tem uns que abre só um retângulo. Mais ou menos próximo dele. Eu vou fazer esse. R. Vou jogar aqui. Vou fazer ele virar um quadrado. Depois eu vou ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. Ser branco. Mas eu vou deixar... Vai ser branco. Branco aqui. Eu vou fazer um elementuzinho aqui. Só para... Ilustrar. Não sei se eu consigo fazer isso aqui. Se eu consigo. Um triângulo. Coloquei aqui. Está no centro. Y. Y não. I. Para copiar a cor. Vai no triângulo. No retângulo. E vou... Vou nesse Union Selection. Clico aqui. E o legal dele é que mesmo que você solde, você pode editar depois. Se precisar. Se quiser colocar para um lado ou para o outro, você pode fazer isso. Eu gosto bastante disso aqui. Uma coisa que eu quero fazer, eu quero colocar os cantos arredondados. Se você clicar aqui, ele está fazendo em todos. Mas se você clicar aqui, ele faz manual. Eu quero que esse aqui fique zero. Eu quero que esse aqui fique zero também. Porque ele vai alinhar com isso aqui ó. Com essa parte de baixo. Você já vai entender. Eu acho que esse triângulo ficou pequeno. Vou aumentar um pouco aqui. Depois eu vejo se eu preciso fazer mais. Tá. Esse vai ser nosso menu. Agora eu vou colocar a lista de produtos aqui. Como está falando de café, eu vou colocar uns estilos de café só para ilustrar aqui. Já. Ele já me alinhou aqui do jeito que eu queria. É isso aí. Agora eu vou arrastar para cá. Como se aqui fosse o menu. Notem aqui que ele tem um porém aqui que eu já vou dizer. Porque aqui ele é ainda um elemento. Ele não é um frame. E ele precisa ser um frame para dar certo. Então uma coisa que você precisa fazer é. Clicar com direito. E transformar isso aqui num frame. Preste bem atenção nisso. Porque isso aqui geralmente é o que dá o erro. Que geralmente algumas pessoas falam para mim. Que não conseguem fazer. E... Eu sempre pergunto. Tu transformou em frame? Geralmente resolve o problema. Entendeu? Então é frame select. E você sabe que transformou em frame. Porque está escrito aqui ó. E também tem uma hashtagzinha aqui do lado. Conseguindo ver? Então... Agora vai dar certo. E agora a gente vai precisar arrastar isso aqui de novo. Que ele vai sumir. Ó. Agora a gente sabe que deu certo. Vou colocar o menuzinho aqui. O menuzinho desse aqui né. Ficou bem ó. Ok. E vou chamar isso de... Menu. Ok. Agora a gente vai fazer interação. O que que a gente quer fazer? A gente quer que quando clique aqui. Ele abra aqui. Certo? Primeiro deixa eu colocar isso aqui. Vou dar um play. Só para a gente ver como é que ele fica aqui no... No protótipo. Tá. Agora a gente tem que fazer um menu. Porque quando eu clicar aqui. Aparecer um menu aqui. Certo? Certo? Então... A gente vai em... Prototype. Dá um zoom aqui. Clica nesse aqui. E eu quero que quando clique aqui. Ele abra isso aqui. Certo? Agora a gente vai ver aqui. OnClick. Tá certo? Que a gente quer que... E não é Navigate Tool. O Navigate Tool é como se tivesse outra página. E tu clicasse e fosse para outra página. Ali não é outra página. Ali é um frame. Que vai ser o nosso overlay. Então a gente vai clicar em... Open Overlay. Vocês vão notar que alguns dos meus tutoriais. Sempre usam esse Open Overlay. E é aquilo que eu digo. É... A lógica é sempre a mesma. Só muda o layout. Então vocês vão perceber que é bem parecido com os tutoriais que eu já fiz. Com menus e outras coisas parecidas. Open Overlay. E a gente vai... Em vez de deixar o center. Vai deixar no manual. Quando tu aperta manual. Ó. Ele deixa a gente... Centralizar do jeito que a gente quer manualmente. Então eu quero que ele fique apontado. Pra esse aqui. E... Precisa. Só desloca um pouquinho pra cima. Eu acho que aqui tá bom. Beleza? Isso aí. Então o que que é? Clicou. Overlay. Aí dá essa opção de... De fechar. Quando eu clicar aqui. Eu vou deixar como sim. Ele fecha. Se tu clicar fora dele. É interessante. E... É interessante não. Precisa. E o background não precisa né. Que ele pode trocar a cor do background. Se tu quiser ali. Mas nesse caso a gente não vai precisar. E vou deixar em instante. Porque eu quero que seja rápido. As vezes colocar uma interação demais assim. As vezes fica meio... Mas se você quiser. Você tem aqui. A opção aqui. Colocar dissolve. Move in. Que daí ele faz umas interações pra cima. Pra baixo. Mas eu vou deixar em instante. Vamos ver se tá funcionando. Clicou aqui. Pronto. Simples assim. Clicou fora. Fechou. 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 Abriu. Fechou. Abriu. Agora você me pergunta. Tá aí. Como é que eu faço pra clicar? E ir pros outros layouts. Aí que tá. Agora a gente vai pra um outro level. De interação. Se você entendeu até aqui. Tudo certo. A gente vai pra outro agora. Mas acho que aqui tá tranquilo né. Lembre-se então. Que isso aqui é um frame. Não é. Não é um shape. Certifique se isso aqui seja um frame. Clique aqui. Veja se tá ali. O hashtagzinho ali. E você sabe que ele é um frame. Senão não vai funcionar. Forçar um shape. E se você precisar fazer mais menus. É só você duplicar isso aqui. E replicar a mesma coisa. Vou fazer aqui rapidinho pra vocês. Vou pegar isso aqui. E vou puxar pro outro lado. E é assim que eu faço tá. Quando eu tô fazendo meus layouts. Navigate 2 não é. Open overlay. Olha ele já dá uma opção ali. Vou deixar aqui no favoritos agora. Close when. Tudo certo. É pra funcionar. Refresh. Clicou. Fechou. Clicou. 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 Nos dois que acontece. Ah tá. É isso mesmo que eu queria ó. Clicou. Abriu. Clicou. Abriu. E agora a gente só precisa resolver esse problema aqui. Do linkar pro outro layout. Certo? Vamos lá. Agora eu vou duplicar essas páginas aqui. Vamos chamar essa aqui de home né. Deixa assim mesmo errado ali. E vou duplicar essas aqui como se fossem outras páginas. Essa aqui vai ser o. Vou chamar de gourmet. Essa aqui vai ser. Não vou fazer as três. Vou fazer só esse aqui. Só pra você entender. Vou trocar de cor só pra gente. Saber que mudou. Beleza. Só pra gente ter essa referência. E agora a gente vai no nosso. Menu aqui. Vamos na parte de prototype. Clicou no gourmet. Vou dar um zoom aqui. Clicou duas vezes. Clicou pra cá. E vem. Pra essa página aqui. Um clique. Agora sim. É navigate to. Porque a gente quer que ele vá. Pra essa página aqui. Certo? Então é isso. Também eu vou deixar a instância. Se você quiser mudar. Tem várias opções aqui. Dá pra fazer smart object. Fazer. Várias coisas. Eu vou deixar bem simples. aqui. E no especiais. Mesma coisa. Clicou aqui. Puxou. E arrasta. Até o outro lado. Do outro lado. E é pra dar certo. Fresh. Clicou. Ó. Já deixou ativado ali. Ó. Dá pra ver. Tá funcionando. Clicou em gourmet. Que era pra ser o verde. Certo? Bum. Funcionou. Clicou. Especiais. Bum. Funcionou. Veja que coisa linda. Você perceba. Que mesmo mudando de página. Ó. A gente não tá. A gente tá na página especiais. A gente tá na página gourmet. E mesmo assim. O município tá funcionando. E mesmo assim. Tá indo no mesmo lugar certinho. Aqui o nosso favorito. Nosso favorito não vai ter nada. Porque a gente só copiou. né. Apesar de estar o mesmo nome. A gente só tinha copiado. Não tinha editado ele. E como eu sempre falo. Tente entender a lógica. Não fique tão. Atento ao layout. Como eu fiz. É. Se dá pra usar só no menu. Como esse. Não. Dá pra usar de vários jeitos. Tanto que eu uso ele. De vários jeitos. Só tô mostrando. Uma opção que é né. Até pra você. Pra ilustrar. Você entender. Então pense. O que que dá pra fazer mais aqui. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer. Variantes aqui. Pro botão mudar de cor. Você sabe como fazer isso. Dá pra fazer isso também. Eu não vou. Entrar agora nesse detalhe. Mas dá. Se você pegar alguns. Layouts. Que já. Uns stories. Que eu já fiz. E juntar com esse. Dá pra fazer essas duas coisas. Dá pra fazer um hover aqui. Que ele mude a cor. Pra clicar. Você pode editar mais. Colocar mais sombra aqui. Você pode fazer o menu. Inteiro. Abrindo aqui. Dá pra fazer bastante coisa. Vai de você. E entendendo a ferramenta. As lógicas. E. Aplicando. E deixando cada vez mais. Sua interface. Mais interativa. E mais interessante. Espero que você tenha gostado. Valeu. Tchau. Tchau.